Oi gente, eu sou a Vida do Blog Floreando e hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês um book haul especial que é o book haul da Black Friday. Todas as compras que eu fiz eu comprei no submarino porque eu achei o lugar mais barato e mais em conta. E eu já vou começar com a compra mais barata que eu já fiz na minha vida. Eu paguei 1,98 em cada um dos próximos 5 livros que eu vou mostrar pra vocês que foi a coleção do Guia do Mochileiro das Galáxias, a série. Esse livro é indicado muito pra ler naquele livro que eu tenho mil e um livros pra se ler antes de morrer e eu fiquei curiosa como tava muito barato e eu comprei. Esse primeiro aqui que é o Guia do Mochileiro das Galáxias, desculpa. O número 12 que é o Restaurante no Fim do Universo. O número 3 que é a Vida, o Universo e tudo mais. O número 4 que é até mais e obrigado pelos peixes. E o número 5 que é praticamente inofensiva. Eu sei que tem o número 6, mas eu preferi comprar só 5 mesmo. Depois se eu gostar eu comprei o número 6. E o próximo que eu comprei foi Recomeço da Cat Patrick. Olha só. Todos esses livros, pessoal, estavam na minha wishlist do Scooby. Se você ainda não é inscrito no meu Scooby, se você não é meu amigo lá, aqui embaixo tem o link pra você ser meu amigo. Lá tem escrito todos os livros que eu tenho como desejado, todos que eu leio, todos que eu estou lendo. E eu optei pra comprar todos os que estavam ali que eu vi, mas que estavam na minha lista de desejados. Eu não comprei nenhum fora disso. O próximo que eu comprei foi Fahrenheit 451, que é do Ray Bradbury. Bradbury. E é um clássico, eu estou muito ansiosa pra ler. E eu tenho certeza que eu vou gostar desse livro. Adoro destopias, ainda mais quando elas são assim, antigas. Outro que eu comprei que é lançamento, eu comprei por 14 e pouquinho, foi Garota Encontra Garoto, do David Laptop. Olha só, muito lindo, né? E eu adorei Will and Will. Eu tenho certeza que eu vou gostar desse também. O próximo que eu comprei que estava na minha wishlist há tempos é A Provável Jornada de Harold Frye, da Rachel Joyce. São todos os livros no plástico, tá, gente? Porque eu não sei quando eu vou ter tempo de ler. Eu acho que eu vou ler a maioria agora na série, se fazer resenha pra vocês. Mas, aqui na minha estante, como vocês estão vendo, ela pega um pouquinho de poeira. Então, se eu deixar fora do plástico, pode ser que eles fiquem empoeirados aqui. Então, eu prefiro deixar no plástico. E a minha estante nova já está a caminho, estou muito feliz. O próximo é Todos os Meus Amigos São Super-Heróis, do Andrew Kaufman. E essa capa é uma fofura, né, gente? Fala sério. Eu comprei também O Segredo do Meu Marido, da Liane Moriarty. Moriarty. E essa capa é maravilhosa, né? Atrás também, o cuidado da editora com esse livro. Tem verniz localizado, tem alto relivo. É lindo isso aqui, muito bonito. Tô muito certa pra ler. E um que eu, gente, eu tô pirada pra ler esse livro, é Ele Está De Volta, do Timur Vermes. Mas, gente, vocês conhecem essa história, gente? É tipo o Hitler acordando no século XXI e não entendendo nada. Tentando fazer com que as ideias dele entrem em vigor de novo. Só que todo mundo acha que ele é um humorista maluco, que não consegue sair do personagem. Isso aqui deve ser o máximo. Eu quero muito, muito, muito ler. Talvez ele seja a minha primeira leitura. Assim que eu ler tem resenha pra vocês, lógico. E o último, o último, assim, foram 13 livros, né, gente? E eu gastei só 120 reais. Babem, pasmem. O último livro que eu tenho pra mostrar pra vocês é A Garota Que Você Deixou Pra Trás, da Jojo Moyers. Moyers, que é um nome diferente. E eu já li dessa autora aqui A Última Carta de Amor, que é lindo. E tem muito tempo que eu li, tá, gente? Então, vai ser uma surpresa total pra mim esse livro. Deixa eu ver. Foram 13 livros, gente, como eu já disse pra vocês. E foram todos uma bagatela. Eu tô muito ansiosa pra ler todos. E vocês sabem que a maioria deles, destes aqui, vão ter resenha. Então, fiquem ligadinhas lá no blog. Pra vocês verem logo a resenha destes livros. Olha, eu vou mostrar pra vocês aqui todos no saquinho. Hum, quase caí. Olha só. Muitas lindas, né? Muito amor. Eu espero que esse saldo da Black Friday seja pequeno, perto do saldo da Black Friday que vem. Tomara que eu tenho dinheiro. E é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo e do book haul, gostem aqui embaixo. Se inscrevam no canal pra receber os vídeos antes de todo mundo. E fiquem ligadinhos no blog pra vocês conferirem as resenhas, tá bom? Um beijo pra todo mundo e até mais. E aí E aí E aí E aí Obrigado.